Então, são essas questões que eu gostaria que vocês fizessem até o final da aula. A primeira questão é uma questão de sistemas lineares. Eu quero saber o valor de x1, x2, x3, x4 e x5. Na verdade, não. Na verdade, eu só quero saber o valor de x3. Então, veja que aqui é só questão de zerar esse daqui, que você descobre x5. Descobrindo x5, você descobre x4. Substituindo nessa aqui, porque você já sabe x5. Você sabe que menos 1x4 mais 1x5 é igual a menos 1. Se você descobriu x5 dessa última, você descobre x4. x4, se você sabe x4 e x5, você descobre x3, que é o que é pedido aqui. Vejam que não é nem tão difícil. Mas na hora do nervoso, tudo é difícil. Aqui eu tenho uma de determinantes, e é um pouco mais difícil sim, porque é 4 por 4. Então, pede-se para a seguinte matriz. É dado o valor do determinante. Pede-se qual que é o valor de x, tal que o determinante dessa matriz dê 120. Eu vou ter que me lembrar de como calcular o determinante de uma matriz 4 por 4. O determinante de uma matriz 4 por 4, ou 5 por 5, ou 10 por 10. Você escolhe uma linha ou uma coluna. Nós vamos escolher essa coluna aqui, porque está cheia de zeros. E vai ficar bem mais fácil. Então, você sabe que o 120, ele é igual a... Menos 1 elevado a 2. Esse é o elemento 1, 1. E o 2, ele sai do 1 mais 1, i mais j. Vezes x. Vezes o determinante de 1, 3, 9. 1, 5, 25. 1, 5, 25. 1, 8, 64. Vejam que eu eliminei a primeira linha e a primeira coluna. Mas continua, tá? Agora, eu vou pegar esse segundo elemento aqui, que é o zero. Então, aqui eu faria o seguinte. Mais menos 1 elevado... O zero é o elemento 2, 1. Então, elevado ao cubo. Vezes zero. Vezes o determinante aqui. Só elimina essa linha aqui. Então, fica 1, 2 e 4. 1, 5 e 25. 1, 8 e 64. Seria uma tremenda burrice fazer isso aqui, né? Por causa que tem o zero, né? Não precisa. Não precisa. Agora, pegar uma corzinha verde. Mais menos 1 elevado. Esse é o elemento 3, 1. Então, elevado na quarta. Vezes 1. Vezes. Veja que menos 1 elevado na quarta dá 1 positivo, né? Isso aí só vai alterar o sinal. Aqui daria 1 negativo, mas é vezes zero. E aqui dá 1 positivo. Bom, agora eu vou eliminar essa linha aqui. Vai ficar 1, 2, 4. 1, 3, 9. 1, 8, 64. Esses determinantes, 3 por 3, vocês sabem como calcular, né? Repete duas linhas, duas colunas, né? E faz L. Agora, mais um último, né? Que é vezes zero. Então, mas eu vou fazer aqui por razões didáticas. Menos 1 elevado na quinta, porque é a quarta linha, a primeira coluna. Vezes zero, vezes o determinante de 1, 2, 4. 1, 3, 9. 1, 5, 25. Por sorte, esse também eu não preciso fazer. E agora, a minha conta vai ser resumir a isso aqui para encontrar o x. Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai. Mas aí você acha o valor de x. E a última questão para a aula de hoje é de transformações lineares. Mas transformação linear é algo que transforma um vetor. Nessa décima questão, eu tenho três transformações lineares, né? A primeira delas é essa aqui. Y igual, ele transforma x, né? Ele transforma x com uma matriz que ele vai indicar aqui embaixo. m, não aqui em cima, m. Y igual a mx. Y igual a mx. E aqui z igual a ny. Eu duas transformações lineares. depois ele disse, supondo a existência de uma matriz P que faz a transformação de z em x. Então, x igual a pz. Como que eu calculo p a partir dessas duas? Então, perceba que eu tenho os vetores x, y e z. Tenho vetores. Estão aqui em cima, ó. Os três aqui. x, y e z. E eu aplico transformações neles. E esses vetores, eles têm uma relação y igual a mx. z igual a ny. E eu quero... Mas, na verdade, agora eu quero transformar direto. De z para x. Daí eu vou usar uma matriz P. Mas P pode ser escrita em função de m e de n. Pode ver aqui nas alternativas. Eu tenho várias alternativas. Eu quero saber qual que é a correta. Vamos ficar atento para mais algumas coisinhas só antes, né? O x, o vetor x, tem três linhas, né? 3 por 1. Então, eu vou colocar 3 por 1 em todo ele. Acho que é conveniente isso. O y é 2 por 1. 2 por 1. E o z é 3 por 1. 3 por 1. O y, o z, 3 por 1. E esse aqui é 2 por 1, que é o y. Bom, essa matriz M aqui... Eu vou apagar essa seta aqui, que ela está incomodando um pouco. Essa matriz M, ela precisa ter o mesmo número de colunas que a segunda tem de linhas. e ela precisa ter o mesmo número de linhas que a primeira. Então, o mesmo número de linhas que a primeira e o mesmo número de colunas que o de linhas da segunda. Então, isso aqui vai ser 2 por 3. Fica até mais fácil decorar. 2 por 3. E acabou. Essa aqui, ó, vai ser 3 por 2. E a matriz P, obviamente, vai ficar 3 por 3. A matriz P vai ser uma matriz quadrada, né? M e L não são, mas P vai ser uma matriz quadrada. Bom, e aí você vai ter que assinalar qual dessas aqui é a alternativa correta. Eu só vou dar algumas dicas aqui antes, né? Primeira dica. Que a gente não pode esquecer. Matriz A vezes matriz B inversa é igual a B inversa vezes A A inversa. A ordem é importante. Outra dica. Matriz A vezes B transposta é igual a B transposta vezes A transposta. Para a sorte de vocês, não tem nenhuma transposta aqui. E mais uma dica, mas essa é óbvia, né? somente uma matriz quadrada é inversível. Não tem como achar a inversa de uma matriz que não é quadrada. Muito bem, meus caros, são essas as questões que já estão no Moodle e vocês têm até hoje para me entregar. podem usar a sala que é à vontade para trocar ideias entre si. Tá jóia? Beleza, professor. é só.